Olá, pessoal! Eu sou a Miriam, e esse é o terceiro vídeo de resolução de exercícios orientados a objetos. Então, vamos lá! Esse exercício envolve herança, principalmente dos construtores. Mas, afinal de contas, se você tem uma herança de uma classe, automaticamente o construtor vai ser herdado. Porém, e se você tiver mais de um construtor? Se você tiver um construtor com nenhum parâmetro, um com dois parâmetros, outro com três parâmetros, como eu vou saber qual é o construtor que tem que ser herdado? Porque, se você não falar nada, se você não colocar o base, ele vai herdar o construtor declarado, o primeiro, ou aquele que não tem parâmetros. Então, usando o base, você vai estar dizendo, olha, eu quero que você herde do pai tal construtor. Então, tenta resolver esse exercício, para o vídeo se você quiser, e veja qual vai ser a saída, qual é a sequência de letras que vai imprimir na tela. Então, vamos lá! Nesse exercício tem duas classes, a exercício 3 e a classe mãe, sendo que a classe mãe herda a classe exercício 3. Na classe exercício 3, tem dois construtores, um sem parâmetro, que escreve a letra A na tela, e outro com um parâmetro string, que vai escrever essa string que foi enviada, mais o H. A classe mãe, também tem dois construtores, um sem parâmetro nenhum, que vai escrever a letra C na tela, e outro com um parâmetro, que vai escrever esse parâmetro, mais a letra D. Então, eu comecei o exercício fazendo uma instância de exercício, mandando a letra E, ou seja, enviando para o construtor que tem um parâmetro. Então, o parâmetro PA lá em cima vai ser preenchido com a letra E, e vai escrever na tela essa letra E, mais um barra N, que é para dar um Enter, e a letra H. Depois, a gente vai fazer uma instância da classe mãe, enviando o valor B. O PA vai ser preenchido com a letra B, e aí que está o detalhe do exercício, nesse base PA. O que vai acontecer agora? Você precisa entender como é o funcionamento do base. Como a própria palavra já fala, é base, ou seja, ele vai ir para a sua base, ou seja, o seu pai. Como a classe mãe está herdando o exercício 3, a classe exercício 3 é a sua base, é o seu pai. Ou seja, a classe mãe, na verdade, é o filho. Então, essa classe, na verdade, deveria chamar classe filha, não classe mãe. Então, o que iria acontecer se não tivesse esse base aí? A gente já tem a letra E e a letra H. E agora? Se não tivesse o base, ainda assim, não iria ser realizado o comando que está dentro desse construtor. Por quê? Porque ele tem uma herança, essa classe tem uma herança. Então, de todo jeito, ele vai voltar para a classe exercício 3. Ele vai procurar o construtor do pai para ser herdado. Mas qual seria esse construtor? Se não tivesse base, ele iria ir para o primeiro construtor, lá sem parâmetro, onde está escrito, imprima a letra A. Só que, como tem o base, ele está dizendo, olha, eu quero que o meu construtor lá do pai, com um parâmetro, seja herdado, e não o que está sem parâmetro. Então, ele passa o valor PA, que no caso é a letra B, e o B vai lá para o pai. Passa para a string PA do pai, de exercício 3, e escreve esse PA mais o H, ou seja, B mais o H. Só depois ele volta para executar essa linha de comando que está no construtor. Ou seja, o B volta, e vai ser imprimido o B mais o D. E termina. Então, a resposta correta seria a letra B. Pode observar que na letra A, eu coloquei a resposta como se não tivesse o base. Então, na letra A, seria imprimida a resposta se não tivesse o base. Com o base que a gente fez, é a letra B. Aí você pode ver a diferença de usar o base ou não. Bom, se você gostou, dá um curte aí, comenta se quiser, e até o próximo vídeo.